Olá, sou a Lauren Escobar, do Instituto Lauren Escobar, sua escritora tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sua escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto índios. Vamos ver agora a sequência do livro de êxito. Estou no capítulo 5. Seguindo, Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e seus capatazes, dizendo Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmo que vão e a juntem-se a palhas e exigireis deles a mesma conta, a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminui-lhes dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave seus serviços sobre os homens, para que nele apliquem e não deem ouvido as palavras mentirosas. Então saíram, os superintendentes do povo e seus capatazes falaram ao povo assim, Diz, Faraó, não vos darei palha. Ide mesmo e juntai a palha para poder-lhes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam, Por que não acabaste nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então foram os capatazes dos filhos de Israel, clamaram-o a Faraó, dizendo, Por que tratas assim teus servos? Palha não dá teus servos, e nos dizem, Fazer tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém, o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Estais ocioso, estais ocioso, por isso, Dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, para trabalhar a palha, porém, não vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes e os filhos de Israel viram em aperto, portanto, lhes diziam, Nada diminuiremos os nossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença do Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, Onde o Senhor para vós outros julgue? Portanto, nos fizeste odioso aos olhos de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes as espadas na mão para nos matar. Então Moisés, tomando-se ao Senhor, disse, O Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois dele que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. Tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, Agora verás que lhe dei o que ele fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar-os a Elisda. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus do Todo-Poderoso, mas pelo seu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, quais egípcios escravizam, me lembrei da minha aliança, portanto, dizem os filhos de Israel. Eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei a sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus e saberei que sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito e vos levarei a terra da qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó e vó-la darei como possessão. Eu sou o Senhor, desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala que deixei sair da tua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido como pôs me ouvir a faraó, e eis que sei que falar bem. Não obstante o Senhor, falou o Senhor a Moisés e a Arão, lhes deu mandamento para que os filhos de Israel para faraó, rei do Egito, a fim de que repassem, aliás, que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Geneologia de Moisés e Arão São estes os chefes da família e os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Paulo, Hermone, Carmin. São estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Genoel, Jaminha, Ode, Jaquim, Zoar, Saúl, filho de Caneas. Aneia, são estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerso, Ocoate, Merale. Os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerso, Libim, Simiel, segundo as suas famílias, os filhos de Ocoate, Arão, Isar, Hebron, Uziel. E os anos de sua vida de Ocoate foram 133 anos. Os filhos de Merale, Mali, Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Andão tomou por mulher a Joque, Bebe, sua tia, e ela lhe deu Arão. Os filhos de Moisés e Moisés e os anos de vida de Arão foram 137. Os filhos de Isar, Porá. Os filhos de Osiel, Misael, Elza e Siri, Arão tomou por mulher Elisabá, Tinha, Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu a luz a Nadab, Tabiú, Eleazar, Aitamar. Os filhos de Porá, Assyria, Lanca, Abiazaf, são estas as famílias dos Cacoriacoraítas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a luz a Finéas. São estes os chefes das casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor disse, Tirai os filhos de Isael, da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a faraó, rei do Egito, fim de tiragem do Egito, os filhos de Isael, são estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a faraó, no dia que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse, O Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, diz, faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Escondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá faraó? Então, disse o Senhor a Moisés, vê que constitui como Deus.